Olá pessoal olha o amanhecer a nuvem tão bonita eu vim filmar aqui para mostrar para vocês viu bom dia Deus abençoe lindo 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 aqui sol nascendo né agora seis horas da manhã aí vou sair para comprar o pão e desejo muita benção e sorte para todos que Deus abençoe em nome de Jesus